Por causa da pandemia, o Natal deste ano vai ser diferente. Em alguns shoppings de São Paulo, o tradicional encontro com aquele Papai Noel, bonitinho, fofinho, vai ser de outra forma, no digital. Até esse... Feliz Natal! teve que contar com aquela ajudinha tecnológica pra chegar ao público tão querido. Mas você já fez a cantinha do Papai Noel? Não, eu vou fazer aí. Sim, porque a gente sabe que ele já é de idade e a gente não pode ver ele pessoalmente, senão ele pode pegar coronavírus. Pra superar a crise provocada pela pandemia sem perder o charme do Natal, criatividade em todos os detalhes. Esse shopping da capital paulista investiu em videoconferência com ele. Todo mundo que chega aqui se surpreende, vê em formato e assim a gente preserva o espírito natalino. Pode até ser diferente, mas esse ano vai ter Natal sim, lógico, e com tudo que tem direito. Mas, em plena pandemia, os shoppings de São Paulo tiveram que pensar uma forma de driblar o distanciamento exigido nesse novo normal, sem perder a chama e o calor natalino. A gente não pode perder o clima do Natal por conta do que, de tudo que aconteceu durante o ano, não. Tá valendo tudo sim, com certeza. Porque o Natal é sempre um espírito de amor, né, de alegria. Realidade aumentada, jogos por aplicativo e bate-papo com um bom velhinho por mensagens. A gente tem um Natal que encanta e a interação acaba sendo através do meio digital. Pra que a gente traga o encanto pra família, permitir que as famílias e as crianças conversem com o Papai Noel, e interajam com ele, mas com muita segurança, que é o mais importante nesse momento. O Natal é bem divertido. Importante é ter fantasia, sorrisão estampado no rosto e braços abertos pra receber o personagem principal da noite, seja como for. Natal é bem divertido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma